O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. O Coronel PM, Pouceca Ventura, presidente da sociedade, veterano de 32. Nós estamos assinando o mar para a restauração de todo o monso léu da Revolução de 32. Então, no 9 de julho de 2003, o monso léu tem algumas infiltrações e estará totalmente restaurado e a obra concluída. Obrigado. 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 Obrigado.